Meninas, como vocês viram do título, sim! Chegou o meu recebidinho da Face Beautiful. Dessa vez, foi Face Beautiful by Ju PXT. Pra quem não me acompanha no Instagram, não vai entender nada, né, gente? Do nada, eu fui notária pela Júlia Peixoto. O que aconteceu? Eu já tinha recebido, tem até vídeo aqui no meu canal, produtinhos da Face Beautiful. Eles me notaram, me mandaram mensagem no Instagram, falando pra me enviar mimos, sem compromisso e tal. Eu fiquei super feliz, tem vídeo aqui no canal testando tudo. E aí, dessa vez, eu peguei vários produtos que eu já tenho praticamente a linha completa da Júlia Peixoto, entendeu? Vocês sabem que eu sou muito fã da marca, então eu já tinha tudo praticamente da Júlia Peixoto. Produtos, assim, principais, sabe? Aí eu fiz uma maquiagem completa lá no meu Instagram com os produtos da Júlia e pedi pros meus seguidores comentarem muito, tanto no meu Reels, quanto no perfil dela, pra ela me notar e me mandar a linha de maquiagem dela. Até que aconteceu, ela me notou, me mandou mensagem pedindo o endereço, passou-se um tempo e cá estamos nós com a caixinha de milhões nas mãos. Então, eu já abri, eu já sei tudo que veio dentro, entendeu? Não adianta ficar com raiva, mas eu vou mostrar pra vocês produto por produto e vou testar, porque tem alguns produtinhos aqui que eu ainda não conheço. Na verdade, conheço, mas nunca testei. Minha terceira caixa dessa daqui da Júlia Peixoto, pra vocês verem que, ó, como eu não tô mentindo, olha lá, duas caixas da Júlia Peixoto. Uma foi do recebido da Face Beautiful e a outra foi que eu mesma fiz uma compra no site com vários produtos e ganhei a caixinha. Vamos ver, ó, a caixa linda, gente, ó, com alto relevo. Alto relevo não, isso aqui, gente, eu esqueci como é que fala, das tatuagens dela, muito linda a caixa. O cheiro disso aqui é uma delícia, gente. E aí, ela me mandou, né, a Face com a Júlia, esses produtinhos aqui da linha da Jú, e vou mostrar pra vocês tudo o que eu recebi. Eu pedi pra eles me enviarem uma bruma silver, né, vocês sabem que eu já tenho nos meus vídeos de ser um comigo, eu sempre tô usando, que é a bruma iluminadora dela aqui pro corpo, fica tudo, ó. Eu tenho ela aqui, eu tenho a gold, a silver, olha como a minha silver tá, gente. Já tá ali, ó, na metade. Eu falei, me manda outra, pelo amor de Deus, porque as nossas pernas não dá pra ficar sem essa bruma. Outro produto que eu já tenho e eles me enviaram foi o pó banana. Vocês sabem que eu me apaixonei por esse pó banana, que eu sou zero fã de pó banana, não gosto muito, mas esse daqui da Júlia, meu amor, calou a minha boca com força. Olha, mais um pozinho banana. Me mandou também serums, né, três serums que eu não tinha. Esse aqui de vitamina C. Olha que lindinho, gente, dentro da caixa é laranjinho, igual o serum. Aí esse aqui é o serum de vitamina C. Me mandou o serum de rosa mosqueta da linha da Júlia. Aí, ó, ele é rosinha, igual o serum. E me mandou também o serum de colágeno. Se eu não me engano, eu já tenho esse serum de colágeno. Fim, ó, tá vendo? Da outra vez que a Face me mandou, eles me mandaram um serum de colágeno. Glitter. Eu acho que é uma das únicas coisas da linha da Júlia que eu não tinha nenhum. Então, eu tava super ansiosa pra receber os glitters. Aí eles me mandaram esse daqui, que é o Paris. Vou mostrar pra vocês. As caixinhas dos glitters, gente, olha. Que fofura. Eu amei muito, sabe? A embalagem do glitter. É um potão, assim, muito bonitinho. Aí, ó, esse daqui é um glitterzinho prata. É o Paris. E mandaram também o New York. O glitter flocado. Olha que lindo esse glitter, minha filha. Sim, mas não menos importante. O Miami. Que é lindo também. Eu amo sombra, glitter dessa cor. Ó. Lindo demais, gente. Esse aqui eu queria muito, porque desde que eles mudaram a embalagem da base, né? Foi ano passado que eles mudaram a embalagem. E eu ainda não tinha a minha base, gente. Eu tava com a minha base da embalagem antiga. Eu gravava vídeo falando sobre a marca da Júlia Peixoto. E ainda tava usando essa daqui. Entendeu? Que vergonha, meu. Que vergonha. Blogueira zero atualizada. Assim, não rola. Aí, eles me mandaram. E a caixa da base, gente, é a caixa mais linda de todas. Porque ela literalmente veio num degradê de vários tons pastéis, sabe? O lilás, o azul, o rosa. E a base, olha que lindinha, gente. Ficou tudo, né? Eu amei. E a minha cor é a 9, pra quem quiser saber, tá? A 9, antiga, 1999. E me mandaram... Uhul! Batons, glosses. Vou mostrar pra vocês. Me mandou mais um lip tint. Esse lip tint aqui, limpe... Cara, que cacete. O que que tá rolando? É o Empoderada. Eu já tenho o Empoderada, tá? Esse gloss lua, eu sempre fui doida pra ter. Porque ele era o favorito da Júlia, né? Agora, o favorito da Júlia é o Volume Gloss. Eu também tenho ele, ele só não tá aqui. E me mandou também o Gloss Estrela. Que é um gloss brilhoso, lindo, maravilhoso. E de batom, gente. Esses batons da Júlia são muito lindos. Me mandou o Era. Eu sempre quis o Era. Me mandou o Afrodite, meu amor. O Afrodite é um vermelho. Que eu quero muito fazer uma maquiagem com ele. E me mandou também o íris. Que é um... Tipo um rosinha. Meio fechado. Muito lindo. Enfim, essas aqui foram todas as makes que a Júlia, em colaboração com a Face Beautiful, me enviaram. Já queria agradecer demais aqui a Face Beautiful. Porque é uma empresa, tipo, maravilhosa. Eles sempre tiveram um carinho muito grande comigo. Uma paciência muito grande comigo também. E a Júlia também por ter me notado incrível, gente. Uma grande conquista, uma grande realização. Eu tô feliz demais. E agradecer a vocês principalmente. Porque se vocês não tivessem enchido o saco lá da Júlia, eu não teria recebido essas maquiagens. Então, bora testar tudo. Tô aqui fazendo a limpeza do meu rosto com o tônico da Face Beautiful. Eu, real, adoro os produtos da Face Beautiful, gente. É tão gratificante saber que eles já me notaram duas vezes demais, sabe? Coisa de doido. Só por vocês mesmos fazendo essas coisas maravilhosas na minha vida. Eu só tenho a agradecer demais a vocês por todo o carinho que vocês têm comigo. Sério, vocês são tudo pra mim. E a minha pele tá suja pra caraca. Vou começar utilizando o Serum de Vitamina C, que eu nunca utilizei. Aí, ó, vamos ver como que ele é. E hoje eu não vou passar hidratante. Porque nos tutoriais da Júlia Peixoto, eu percebi que ela pelo menos não mostra o hidratante que ela usa. Pelo menos eu nunca percebi. Ela sempre tá só usando o Serum. Então eu vou testar, sabe? O Serum e a base pra ver como é que fica. Não vou encostar o conta-gotas na pele. Porque senão vocês vão atravessar essa tela e vão dar na minha cara. E eu não tô afim de apanhar. Então, né, querida? Eu sempre quis um Serum de Vitamina C, gente. Aí eu venho com o pincel. Tem um cheirinho gostoso. E aí a gente vai aplicando por toda a pele. Pra reforçar a hidratação, vou testar também o Serum de Rosa Mosqueta. Somente na região da olheira. Pra gente fazer, ó, uma maior concentração de hidratação. Que eu não gosto muito de usar só Serum, sabe? Eu sempre gosto de usar um hidratante também. Mas vamos testar sozinho. Vou usar a base na embalagem nova da Face com a Júlia. Gente, tô ansiosa. É a mesma base, né? É a mesma base. Mas eu quero ver porque ela ficou tão bonitinha. Vou abrir, ó, lacradinha, lacradinha. Vou abrir, ó, a base é assim. Pump. Caralho, é sismo que essa porra é pump. É bisnaga. Aí, ó, a gente vai... Eu gosto de fazer assim, tá? Bisnaga, ó. Como essa bisnaga não tem ponta, eu aplico assim, ó. Tá vendo? A base parece ser de cor escura. Mas no final dá tudo certo. E vocês já sabem que eu prefiro base assim, né? Mais escura. Porque aí, depois eu ajeito com o corretivo, com o pó. Não estoura no flash. Essa base aqui é uma base que ela rende muito. Ela é um pouquinho mais grossinha, né? E ela tem uma cobertura extremamente alta, assim. Cobre a porra toda. Ó, vocês podem perceber que ela cobre tudo. Minha mão tá limpa, tá, gente? Aí, ó, eu faço isso aqui. Às vezes eu nem espalho tanto assim, que eu não tenho muita paciência. Aí, depois eu venho com o pincel. E venho dando batidinhas. Base aplicada. Ela tá no processo dela de secar. E olha, gente. O tanto que essa base é tudo. Agora, nesse primeiro momento, eu tô sentindo a base no rosto. É... Porque ela é bem grossinha, né? Então, eu ainda tô sentindo enquanto ela tá secando. Vou passar agora o corretivo, né? O corretivo eu já tenho. Aí, vou aplicar. A minha cor é a beige 4, tá? Mas, olha, essa base, gente, ela quase não precisa de corretivo. Se eu aplicasse mais uma camada, meu amor, não precisaria mais de corretivo. Mas eu sempre gosto de fazer uma iluminaçãozinha, né? Então, ó. Vou aplicar agora o pó banana. Tô usando o meu antigo, ó. Tá na metade. Porque eu não vou usar o novinho agora, né? Meu amorzinho. Menos, né? Senso. Ó, eu aplico a esponjinha aqui, dando batidinhas. Fico olhando pro alto. Venho com outra esponjinha. Pego o pó e venho na batidinha aqui, ó. Selando tudo. Ele não é um pó grosseiro. Aqui eu apliquei bastante quantidade. Mas ele não é um pó grosseiro. Ele é um pó bem fininho. Principalmente por ele ser um pó banana. Baratinho, né? Porque esses pós baratinhos, meu amor... Esse aqui eu paguei R$8,00, tu acredita? Então, tipo assim, pó banana baratinho, meu amor. Tem vários que é grosso. Que é amarelo. Parece até amarelo neon. E esse daqui não é. Ele é bem fininho. Conforme você vai dando batidinha, ele some na pele. Ele é tudo de bom. Vou vir com o pincel. Ó, tirando todo o excesso do pó banana. Olha a pele como fica linda, gente. Não passei nem contorno, nem blush iluminador. E a pele já tá impecável. Vou usar a Bruma, que eles me mandaram. Sim, eu vou usar a Sylvia. Eu sei que o brilho dela é... Só aplicar de longe, que a gente consegue também um efeito bonito pra Bruma no rosto, tá? A paletinha é muito abusada de contorno deles. Alguém aqui já comprou algum produtinho da Júlia Peixoto com a Face Beautiful? Algum produto da Face Beautiful? Por minha indicação, quero muito saber, gente. É importantíssimo saber se eu tenho influência aqui com vocês, né? Porque eu sei que o herbíssimo, o desodorante herbíssimo, meu amor. Todo mundo começou a usar, comprou. Depois que eu comecei a indicar também, né? Eu indiquei o herbíssimo em vários vídeos de Se Arrum e Comigo. Desci o herbíssimo igual abaixo de vocês. Agora é da linha da Júlia Peixoto, algum produto da Face Beautiful. Vocês já compraram através da minha indicação? Comenta aqui embaixo, que eu quero muito saber, tá bom? A paletinha é muito enjoada de blush da Júlia. Vou usar o tonzinho do meio. Ó como é pigmentado, tá vendo? Paletinha é muito iluminada de iluminador da Júlia. Eu amo muito o iluminador da Júlia Peixoto. Vem com esse tonzinho aqui do meio. E vamos passar aqui. Olha. Vou fazer um esfumadinho com a paletinha Olhar de Medusa da Júlia. Usar esse tonzinho aqui de marrom que eu sempre uso. Eu amo esse tonzinho de marrom dela. Aí a gente vai fazer um esfumadinho aqui no côncavo. Só pra fazer um olhão com aquele glitter. Que eu quero muito usar. Esse glitter aqui. Vou mostrar pra vocês. Vamos focar aqui no esfumado primeiro. Ó, só vou passar esse marrom aqui mesmo. Nada demais. Só aqui, tá? Aqui na frente eu não vou passar. Prontinho, ó. Puxei o esfumado pra cá. E já passei o esfumado aqui embaixo. O glitter que eu vou usar vai ser o New York. Que é o glitter flocado. Misturado com glitter em pó. Vamos ver se vai ficar bonito, né? Eu não sei. Porque eu não vou fazer cutting. Não vou fazer nada. Só vou aplicar. E como eu vou aplicar? Eu vou usar a bruma, tá? Essa bruma aqui também é da Face Beautiful. Como cola de glitter, entendeu? Funciona, tá, mana? Também como fixador de pigmento. É só você espirrar, ó. Aí tu vem com o pincel. Dá uma espirradinha no pincel. Pega o glitter. E vem batidinhas. Ó. Nu, ele é muito lindo. Gente, amei. Olha que lindo! Que isso, ó. Cara, olha esse glitter, mano. Vou fazer o delineado com o delineado dela preto. Pronto. Já colhei até o cílio. Coloquei um cílio bem, ó. Não dá nem pra ver. Vou aplicar a máscara de cílios. Essa daqui é a hashtag alonga. Nos cílios inferiores. Essa daqui é a minha favorita, tá, gente? E a hashtag alonga. De todas as três, né? Pra cílios preta. Porque outra é transparente. Pros cílios mesmo, a alonga é a minha favorita. A sobrancelha eu não vou passar sombra nenhuma. Deixa eu diminuir a luz aqui. Não vou passar sombra nenhuma. Só vou passar o rímel em color da Júlia mesmo. Pra deixar a sobrancelha no lugar. De batom, meu amor, eu escolhi causar, entendeu? Vai ser o afrodite. O vermelhão. Quero, quero, quero vermelhão nessa maquiagem. Nossa. Ele é bem aberto. Olha essa menina de vermelho. Vai lhe só pra ver. Ela rebolando até o chão. Meninas, vocês me acham bem essa de batom vermelho? Porque eu acho que eu nunca apareci nesse canal aqui de batom vermelho. Então, ó. Primeira makezinha de batom vermelho. Eu adorei muito o tom desse batom. Tipo, deixa a mulher bem empoderada. Tipo, ai meu amor, eu sou a dona de mim mesma, entendeu? Eu que pago minhas dívidas, minhas contas. Tudo de bom. De tudo aqui, de novo, né? Que eu testei no vídeo de hoje, o que eu mais amei, com certeza, foi o glitter. Inclusive, eu me surpreendi. Porque eu tenho muito glitter. E até na época que a Julia lançou, teve vários que eu gostei. Mas nunca foi aquela vontade, tipo assim, nossa, vou comprar. Entendeu? E aí, agora que eu recebi, meu amor, por que que eu não comprei esse bichinho antes? Entendeu? As minhas maquiagens do Instagram estavam precisando de um glitter desse jeito. Eu me apaixonei. Eu sou muito fã de todos os produtos. É claro que teve alguns produtos aqui que eu não utilizei. Teve glitter, teve gloss, teve batom. Mas, ao longo aí dos vídeos, das maquiagens, eu vou utilizando tudo. Queria agradecer mais uma vez a Face Beautiful, a Julia Peixoto, por terem me notado. Por todo o carinho que tiveram comigo. E a vocês também, por terem feito isso acontecer. Um super beijo. Não se esqueça de me acompanhar lá no Instagram. Preciso de você coladinha comigo lá, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau! Tchau!